Eita que tá empeciado de chevette aqui hoje Eita que é chevette Olha Olha o novo membro aí Tá empeciado de chevette aqui hoje Opa, coisa linda Olha o SL, turbão, 90 Chevette 1.8 AP do Vitor Caravan do novinho Monza do Junior Gay Traseira de Ascona A Supremo Opa, coisa linda Opa, coisa linda